Fala galera do canal, mais uma vez para vocês aqui, Jonathan Ramos E como vocês podem ver, aqui no Campo Santo, da cidade centralina Aqui ó, vamos mandar alguns nomes aqui João Pevinho da Silva Graça Paixão Avelino E até aqui não é o Campo Santo, muito pequeno não galera É o Campo Santo até grande, entendeu? Aqui na cidade centralina, Minas Gerais Interessante esse Campo Santo Interessante esse Campo Santo galera Que aqui, ele é todo de brita, entendeu? No Campo Santo todo de brita E repetindo galera Ó, ele é perto da plantação de... De milho, como vocês podem ver E repetindo o que eu falei para vocês galera Aqui quatro mil pessoas descansam em paz Ah não Campo Santo e centralina, Minas Gerais Quatro mil pessoas descansam em paz aqui Quatro mil pessoas descansam em paz aqui Como vocês podem ver É isso aí galera E aí eu vou mostrar esse papelinho para vocês Vou mostrar mais uma vez Vou mostrar mais uma vez Vou dar um zoom aqui para vocês Diretamente do Campo Santo Na cidade de centralina, Minas Gerais Na cidade de centralina, Minas Gerais Vamos seguir de vocês Deixa o seu like Vê o que vocês acham do vídeo Entendeu? E é isso aí Daquela força para o canal galera É isso aí É isso aí É isso aí Vamos ver Não se pode ver Mas pode ver Não se pode ver Não é isso